Esse congresso mineiro dos vereadores é muito importante porque é um momento de confraternização, de troca de informações e um momento em que os parlamentares passam a adquirir conhecimento técnico através das palestras e podem também trocar informações sobre os seus municípios. Eu fui vereador no município de Belo Horizonte e eu sei da importância dessa troca de informação, desse conhecimento e também é um momento em que nós podemos nos encontrar novamente, ficamos muito tempo por causa do Covid em distanciamento. Então é muito importante esse contato presencial para que, discutindo as diversidades de cada município, a gente possa ter e elaborar um consenso para o futuro.